CNH vencida em 2020 devem ser renovadas até 31 de dezembro. Atenção motoristas, os motoristas de Minas Gerais devem ficar atentos ao prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, vencida a partir de janeiro de 2020. Isso porque, segundo a portaria 2084 do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em dezembro do ano passado, a prorrogação de validade dos documentos vai até 31 de dezembro deste ano. Lorena Costa, correspondente de Belo Horizonte, para a Alegre Web TV.